Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui mais uma vez para nossos vídeos, nossos vídeos de pergunta do dia e dessa vez eu respondi mais uma pergunta que veio pelo YouTube, mais uma pergunta que me preocupa bastante principalmente quando a gente fala na esfera de brigas entre cães da mesma casa eu acho que eu já fiz vários vídeos com esse tema e vira e mexe esse tema ressurge novamente e a minha preocupação sempre é até onde as pessoas estão entendendo o que é realmente viver com cães brigas entre cães da mesma casa é uma coisa séria, mas eventualmente é uma consequência da falta de esclarecimento que as pessoas têm em relação a como conviver com animais de outra espécie trazer um cachorro, de repente trazer um segundo cachorro, questões de vida não estruturadas, enfim mas vamos lá, eu vou ler a pergunta da Erika para vocês verem e eu vou elaborar um pouco em cima do que eu acho que são os problemas não só desse caso mas de forma geral para cães da mesma casa que brigam, né? então a pergunta da Erika é o seguinte, boa noite, tenho duas cachorras, panda, a Border Collie e Pandora sem raça definida Pandora tem um ano e nove meses e a panda um ano e onze meses Pandora sempre foi ciumenta comigo, ela não gosta muito que as pessoas se aproximem de mim quando ela está por perto, não gosta muito de crianças antes a panda não ligava muito, abaixava a cabeça para a Pandora mas agora ela está revidando e as duas estão brigando feio, quase todos os dias de arrancar sangue uma da outra agora mesmo saiu, as duas saíram sangrando, eu sei que é por minha conta, a Pandora é muito ciumenta mas agora elas estão brigando toda hora, saímos para caminhar com elas sem ou foi horrível, jogo bolinha para a panda que ama a Pandora não deixa ela em paz, fica correndo atrás, puxando os pelos dela, enfim estamos tristes porque as duas estão se machucando muito amamos elas por demais e não queremos perder nenhuma das duas a Pandora ainda está de cria, cria quer dizer, eu entendi o que você quer dizer que ela está preen érica, por onde começar, eu acho que você até deixou esse comentário em cima de um outro vídeo que eu fiz falando sobre a briga de cães da mesma casa isso é um assunto sério, não é brincadeira, não são coisas para você fazer uma coisa aqui outra ali quando a gente tem um cenário como esse, vocês tem que pensar em reestruturar tudo tudo no sentido de convívio e o primeiro passo é quebrar isso, ou seja, separar eu sei que isso não é um conselho que ninguém quer ouvir eu sei que todo mundo quer os cachorros vivendo bem dentro da mesma casa juntos mas isso simplesmente não está funcionando quando eu vejo um caso como o seu, isso me preocupa demais porque eu sei que a gente está na reta final aí para um acidente fatal acontecer e eu sei que ninguém quer ver isso, tá? eu bato mais uma vez nessa tecla usem a caixa de transporte eu não sei quantas vezes eu falo isso nesses vídeos aqui mas principalmente para pessoas que tem dois ou mais cães dentro da mesma casa os benefícios são infinitos a gente está falando de ter cães mais calmos cães que sabem respeitar o espaço um do outro cães que não vão se meter em confusão quando você não estiver em casa não vão desenvolver comportamento destrutivo ou possessivo com as coisas a lista de benefícios é infinita mas principalmente quando a gente está falando de um cenário como o seu é essencial mas assim, é essencial começar do zero com cada cachorro no seu espaço e começar a treinar esses cachorros um de cada vez por que que eu falo isso? eu sei aonde isso acaba eu sei como é que quando a gente não segue as regras qual o final dessa história e não é um final legal, tá gente? não é mesmo para todos vocês que tem resistência em relação ao uso da caixa de transporte em manter o cachorro fechado no espaço durante um tempinho eu acho sinceramente que às vezes o sentimento de vocês não está ligado na consequência real final às vezes a gente, por conta dessas emoções e dessa restrição que a gente tem em relação a uma vida com um pouco mais disciplina com um pouco mais de restrição, principalmente no sentido de espaço menos permissividade isso pode garantir a vida do seu cachorro, tá? principalmente num cenário como o seu a sua situação é muito complicada, tá Erika? porque eu não sei primeiro, pelo que você me disse você tem aí a sua cachorra sem raza definida, tá prem ou seja, ela não era castrada não sei se a sua border também é isso é mais uma cereja no Sunday na discussão inteira mas o ponto é o seguinte o que que existe de comum em todos esses casos que vocês vão me ver responder aqui normalmente esses cenários começam a acontecer a partir de oito meses, um ano de idade é sempre nessa janela antes dos três anos de idade o que que isso nos diz, tá? essa é a fase de maturidade é justamente quando o cachorro começa quando o cachorro deixa de ser filhote vira adolescente entra na fase de disputa de estabelecer o seu papel na hierarquia até ele se tornar um cachorro maduro e entre duas fêmeas isso é pior ainda, tá? eu acho que os piores casos de brigas de cães da mesma casa são sempre entre fêmeas isso é um problema grave principalmente quando você tá falando de duas fêmeas que vivem uma vida sem estrutura, sem disciplina você deixou claro aí que a sua cachorra que a Pandora tem muito ciúme de você assista um vídeo que eu tenho falando sobre ciúmes, tá? cachorro não tem ciúmes cachorro se torna possessivo diante de um recurso que tá disponível nesse caso você por que que a gente vê esse tema surgir também com tanta facilidade? pega justamente no lado pessoal da coisa aí é uma discussão mais profunda do por que que a gente tem cachorro e o que que a gente espera da nossa relação com o cachorro não é saudável pra ninguém ter uma situação de um cachorro que tem ciúmes de você ou que vocês chamam de ciúmes é um cachorro possessivo com você e isso só faz de você um ser mais antissocial, tá? o cachorro não tem que proteger você é você que tem que proteger o cachorro não existe nenhuma justificativa pra isso acontecer a não ser que exista algum problema com você acontecer no seu lado emocional na sua questão de vida na sua perspectiva de relação social e tudo mais então o seu caso é o típico caso que seria assim, mais do que essencial você ter a ajuda de um profissional agora de você aprender de verdade a como recuperar essa situação senão você não vai ter jeito alguém vai sair perdendo de uma forma muito cruel nossa brincadeira, tá? você reconheceu várias vezes que que você entende que aqui existe um problema com você mas a minha pergunta é a partir do momento que as suas cachorras tiveram a primeira briga o que que você fez? porque o que você me descreveu aqui é elas tem brigado constantemente então isso me diz que você continua tendo o mesmo convívio com elas você continua brincando com elas duas juntas convivendo com elas duas juntas por que que você não tomou uma atitude diferente? eu falo isso de novo eu sei que as vezes a gente acha que é só um momento que é só uma situação específica mas se você deixa esse quadro escalar principalmente considerando que você tem uma das cadelas aí que tá prenha por favor pelo amor de Deus separe essas cachorras e procure ajuda, tá? não é brincadeira o que tá acontecendo aí você tem uma cachorra com um perfil mais controlador não só com você mas com a outra cachorra também porque o que você descreveu aí é você tem você quer jogar bola pra uma cachorra com a outra cachorra no contexto que vai controlar a cachorra que tá correndo atrás da bola nada disso está ok nada vamos voltar a gente a pensar numa coisa tradicional e simples que é primeiro você tem que ter controle dos cachorros pra depois você fazer qualquer tipo de interação com os cachorros e brincadeiras ou seja lá o que for que você queira ter com os cachorros juntos, tá? principalmente num cenário onde dois cachorros já brigaram feio não existe nenhuma justificativa nenhum motivo pelo qual você vai pôr esses dois cachorros juntos pra brincar absolutamente não agora não, tá? agora é coexistir existir no mesmo ambiente sem interagir primeiro eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é reestabelecer sua relação com as duas cachorras, tá? considere que a Pandora está preenha você tá no pior momento hormonal essa cachorra agora não necessariamente tá no melhor momento pra ser treinada pra nada tá gerando outras vidas a questão hormonal dela tá totalmente fora do lugar porque ela está considerando as vidas que ela está gerando dentro delas mais um motivo pra você separar essas cachorras agora tá? por favor em relação a sua Border Collie quais são as características dela como é que você vive com esses cachorros tá? eu sempre volto pra essa pergunta porque normalmente quando eu recebo eu recebo perguntas ou recebo e-mails e pessoas que querem trabalhar comigo querem atendimento o que é que eu vejo as pessoas hoje perderam um pouco da noção ou talvez não saibam realmente o que fazer com os cachorros dentro de casa não sabem como estruturar a vida do cachorro quando eu falo estruturar a vida do cachorro é definir como a vida do cachorro vai funcionar quais são as regras e como corrigir quando o cachorro faz errado eu acho que a palavra mágica ou a palavra que fica escondida que ninguém quer falar se chama correção como corrigir um cachorro e como prevenir situações onde o cachorro vai fazer a escolha errada isso talvez seja o mais importante muita gente começa a relação do lado inverso dando acesso ao cachorro a tudo permitindo que o cachorro faça tudo achando que tudo que o cachorro faz é bonito no último curso que a gente fez inclusive tem um novo curso agora dia 20 mas no último curso eu estava conversando com o pessoal e estava falando o seguinte nada acontece até a coisa acontecer o que isso quer dizer muita gente fala assim nossa meu cachorro nunca fez isso de repente ele começou a fazer ah meu cachorro nunca foi reativo com pessoas de repente ele começou a ser meu cachorro nunca brigou contra o cachorro de repente ele brigou o que eu gosto de falar para vocês na vida de um cachorro existe uma série de riscos existe uma série de possibilidades então você nunca pode dizer que o seu cachorro nunca fez isso até o dia da vida dele acabe porque essa oportunidade sempre pode surgir e normalmente essas mudanças acontecem nessa janela de tempo entre 1 e 3 anos de idade que é quando o cachorro está nessa fase de desenvolvimento e maturidade para chegar a ser o real cachorro adulto esse período essa janela de tempo com certeza é a janela mais desafiadora e no seu contexto Érica me dá até um frio na barriga de imaginar o que é que possa estar acontecendo no seu ambiente de novo chame ajuda profissional presencial você tem duas coisas a fazer separe essas cachorras completamente agora uma em cada ambiente e chame ajuda profissional se pergunte por que que você tem essa por que que você trouxe essas cachorras para a sua vida qual que era o seu objetivo essa é uma pergunta super importante as pessoas trazem um cachorro para a vida delas pelos motivos mais variados possíveis se essa é a palavra então as vezes a gente acha que vai trazer um cachorro porque quer companhia porque quer que o cachorro interaja com a criança porque quer que o cachorro interaja com o idoso faça companhia para você ou ocupe o lugar de alguém que deveria estar na sua vida mas muitas vezes as razões são erradas tá por que? porque você está querendo preencher alguma coisa para você você não está pensando as vezes no trabalho que você vai ter e na responsabilidade que você traz quando você traz esse cachorro para a sua vida o que que você vai ter que investir de tempo, energia dinheiro, disposição para fazer com que esse cachorro se torne o que realmente você quer que ele se torne e essa razão não pode ser emocional esse cachorro não pode estar na sua vida porque você está sozinho porque o seu casamento terminou porque o seu namorado te largou porque o seu pai ou sua mãe faleceram ou porque o seu filho saiu de casa não é isso se começou assim começou errado e está na hora de mudar tá está na hora de mudar e entender que a função do cachorro não é essa existe um trabalho grande a ser feito para você ter o cachorro ideal e não é simplesmente pôr ele dentro de casa com água e comida tem muito mais coisa por trás tá eu queria poder elaborar um pouco mais sobre o seu caso Erika mas eu acho que eu não tenho tanta informação suficiente eu tenho o suficiente para te dizer que o que você precisa fazer agora é separar e chamar ajuda profissional considere ter acompanhamento veterinário principalmente porque você vai passar por um período ainda muito mais você tem uma cachorra prenha em dois meses ela vai ter os filhotes o que você vai fazer com esses filhotes como você vai lidar com esses primeiros dois meses onde essa cadela vai ter que amamentar vai estar com a imunidade mais baixa vai estar muito mais na defensiva considerando que ela tem os filhotes dela para proteger e como você vai gerenciar seu tempo entre a sua border ela e os filhotes talvez isso seja o mais importante tá eu acho que para você agora o mais importante é você Érica a pessoa ter essa ajuda profissional é você ter alguém que sente com você te explique direitinho o tamanho da responsabilidade que você abraçou e como você pode fazer para reverter esse quadro tá nem todos os casos de cães da mesma casa que brigam vão terminar em flores muitos desses casos vão ter vão exigir gerenciamento para o resto da vida não eu sou bem franca com as pessoas tudo depende do estilo de vida que a pessoa tem e da habilidade que a pessoa tem de orientar esses cães muita gente vai ter que gerenciar para o resto da vida sim não dá para fantasiar imaginar que essas cachorras vão ser melhores amigas para a vida talvez não sejam talvez você chegue num ponto onde você consiga fazer as coisas de uma maneira melhor consiga gerenciar o ambiente de uma maneira melhor mas absolutamente não da forma como você tem feito hoje se você quiser me passar mais informação fica à vontade para deixar aqui nos comentários se vocês todos tiverem situações como essa repensem por favor as escolhas tá gente no vídeo que eu fiz um vídeo chamado filhote uma reflexão detalhada eu falo bastante sobre essa questão da decisão o que que leva a gente a decidir ter um cachorro e por mais que a gente ame os cachorros e adore e ache eles uma coisa maravilhosa você tem que pensar de verdade o que você está trazendo para a sua vida e o tamanho da responsabilidade que é principalmente quando a gente fala de grupos dois, três, quatro não importa a partir de dois você já tem um grupo a responsabilidade é dobrada e os riscos vão existir sempre tá então a pergunta é você está preparado para o que vem pela frente seja honesto com você mesmo vocês mesmos aí né não é para todo mundo não é tá eu sou bem franco em relação a isso eu sei que não é e se não é para você pense direitinho controle esse impulso eu falo bastante de controle de impulso para cachorro mas eu acho que é muito para a gente também né saibam controlar os impulsos de vocês na hora de tomar essa decisão não é uma coisa simples envolve uma série de riscos e uma responsabilidade a longo prazo tá então é isso pessoal não vou deixar o vídeo tão longo assim eu queria relembrar vocês mais uma vez desse assunto eu fico sempre muito preocupada quando recebo mensagens desse tipo e eu espero que vocês todos pensem um pouquinho melhor chame ajuda profissional por favor não deixe o tempo passar tá Erika se vocês tiverem dúvida em relação a esse tema deixa aqui nos comentários desse vídeo como sempre é um prazer ouvir de todos vocês tá bom pessoal beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo